E agora a cachoeira se formou. Pode ajustar, de acordo com a cachoeira. Oh, que linda! As águas que se formou lá. Tu viu que tem outra mais embaixo, né? Outra mais, ali. Ah, à direita, aqui, ó. Essa daqui, ó. Que linda! Não é bem forte, tá? Tem muita água ali. É água pra caramba, olha aqui, Diana. Sem pescoço. Que sem pescoço? É assim, tudo tudo. Aqui? Sem pescoço, pra cá? Ei. Deixa até amanhã, né? Vai precisar. Oi? Parece que choveu lá em cima, que a água tá bem. Tá só aumentando a água, parece? Pera lá, chove direto. E a força de água que é... Chove lá na sede, ó. Então, essa aqui de baixo, aqui, é que eu... Que eu peguei uma força danada. É. É. Eu já diminui o zoom. O que deve ficar melhor? Esse é o meio. Não, o meu tá perfeito. Não, eu só dei um zoom já, um, pra... Não, eu sei, não tem, não. Só pra tu falar. Não, eu sei. Não, é, eu sou...